Quem chegou a ouvir o som? Quem ligou se tá no tom? Quem não viu e mesmo assim falou? Quem tomou e não gostou? Quem dividiu o tudo em dois? Quem preferiu deixar pra depois? Quem escolheu o bem ou o mal? Quem achou que tudo é normal? E eu tô do mesmo lado que você E eu tô do mesmo barco que você E eu tô do mesmo lado que você E eu tô do mesmo barco que você Então pensa, ouve e vibra a música 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 Quem chegou a ouvir o som? Quem ligou se tá no tom? Quem não viu e mesmo assim falou? Quem tomou e não gostou? Quem partiu a terra ao meio? Quem decidiu o que era feio? Quem acreditou no tudo bem? Quem confiou em alguém? Quem confiou em alguém? Quem profita você E eu tô do mesmo barco que você E eu tô do mesmo lado que você E eu tô do mesmo barco que você Então pensa, ouve e vidra a música Então pensa, ouve e vidra a música Então pensa, ouve e vidra a música Então pensa, ouve e fica musical Pensa, ouve e fica Pensa, ouve e fica Pensa, ouve e fica musical